Olá, meu nome é Bárbara Castro, sou professora do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, também pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos de Gênero Pagum, e estou aqui para conversar com vocês sobre a questão dos trabalhos das mulheres na pandemia do Covid. Queria fazer um pouco um panorama, recuperando algumas discussões anteriores sobre a sociologia do trabalho e gênero, tem uma série de pesquisas e trabalhos que pensam e refletem sobre o lugar que as mulheres ocupam num contexto de crise econômica, que já era o contexto social que a gente estava vivendo até antes da pandemia, com ampliação dos números de desemprego e de informalidade desde o final de 2015, e principalmente as mulheres negras são as principais atingidas por esses aumentos de índices de informalidade e de empregabilidade. E uma coisa que é importante a gente sempre destacar quando está falando de crise econômica, emprego-desemprego, é que a gente precisa olhar tanto para os setores econômicos, né, que estão fechando vagas, que estão propiciando menos, menor empregabilidade, quanto também a gente precisa olhar para as dinâmicas do espaço privado, né, para as dinâmicas dentro da família, dentro das unidades familiares, né, porque é uma coisa que a gente tem notado nesse acúmulo de debates sobre gênero e trabalho na sociologia, é o quanto, no fim das contas, a dinâmica de emprego e desemprego tem um forte viés, né, de gênero. A Helene Irata e o John Humphrey lá nos anos 80, eles já discutiam o quanto que a crise ali do final dos anos 80, que era, para quem não se lembra, né, para quem não tem essa lembrança, teve um processo amplo de desindustrialização na Grande São Paulo, né, o emprego industrial na Grande São Paulo era o que concentrava as maiores vagas de emprego naquele momento, no final dos anos 80, uma dinâmica muito diferente da de hoje, que concentra serviços, né, e comércio, principalmente como grande setor que contrata formalmente trabalhadores, naquela época era mais de 50%, para vocês terem uma ideia, né, de trabalhadores na indústria, então era um processo de ampla desindustrialização, com altas taxas de desemprego, de inflação, o país passava por uma crise econômica muito forte, né, e o que aconteceu nessa pesquisa da Helene Irata e do John Humphrey foi que eles foram tentar entender quais que eram as dinâmicas de homens e mulheres que estavam se desempregando da indústria na Grande São Paulo, né, e eles descobriram que, no fim das contas, as mulheres que eram demitidas, né, elas acabavam se inserindo mais rapidamente no mercado de trabalho do que os homens que eram demitidos da indústria. E por que que isso acontecia, né, quando eles foram fazer as entrevistas, descobriram que, no fim das contas, as mulheres se inseriam mais rapidamente no mercado de trabalho, porque, na verdade, elas aceitavam se inserir em trabalhos pior remunerados, né, e com menor status social. Então, as mulheres de uma posição, né, industrial, com contrato formal de trabalho, né, com uma remuneração estável, com acesso a direitos trabalhistas, elas acabavam se inserindo em trabalhos no comércio, em comércio, em trabalhos informais, ou como trabalhadoras domésticas, né, muitas acabavam indo para o emprego doméstico. E tudo isso para assegurar alguma entrada de renda para a unidade familiar, né. Enquanto isso, o que Helena Herata e John Humphrey mostram, né, nessa pesquisa que eles realizaram ali nos anos 80, na Grande São Paulo, era o quanto os homens que foram demitidos da indústria, no fim das contas, e que tinham posições boas dentro dessa indústria, eles demoravam mais para encontrar emprego, justamente porque eles buscavam se reinserir no mercado de trabalho numa posição com tanto o status similar àquela, quanto com a remuneração similar àquela, né, anterior. Então, eles não, enquanto as mulheres tinham uma mobilidade para baixo, no mercado de trabalho, os homens buscavam ter, pelo menos, uma estabilidade, né. Então, essa dinâmica familiar da partilha, né, das remunerações e da renda familiar, é muito importante para a gente entender também a dinâmica de emprego e desemprego e os tipos de trabalho que homens e mulheres vão buscar na crise, né, mesmo numa crise econômica de grandes proporções. Então, o que acontece, né, historicamente também, quando a gente olha para o mercado de trabalho no Brasil, né, a gente tem um tamanho de mercado informal que sempre foi na margem dos 50%, né, um pouquinho maior, se reduziu um pouco nos anos 2000 até mais ou menos 2015, mas hoje a gente tem um, continua tendo um tamanho de mercado informal, isso é, de pessoas que não trabalham com carteira assinada, nem no regime estatutário, né, que não são funcionários públicos, é muito maior do que a proporção de pessoas trabalhando com contratos formais de trabalho, né. E as mulheres sempre foram a grande maioria da população, especialmente as mulheres negras, que atuam no setor informal de trabalho, né, com inserção em empregos instáveis, sem acesso a direitos trabalhistas e muito mal remunerados, né. Então, pensando nessas dinâmicas do mercado de trabalho na inserção histórica que as mulheres têm, a gente ainda tem agora o contexto da Covid-19, né, da pandemia, das regras de distanciamento social e também das ocupações, né, dos tipos de trabalho que foram definidos como os trabalhos que podem ser realizados, né, são os setores ou as atividades nomeadas como essenciais, né. Os setores e as atividades que foram denominadas como essenciais, tanto pelo governo federal quanto pelos governos do Estado, né, concentram muitas das atividades nas quais as mulheres se inserem.